As rodinhas da cidade, são bonitas e danças ao bem As rodinhas da cidade, são bonitas e danças ao bem Mas eu dansei uma vez como amore e acabei querendo o bem Mas eu dansei uma vez como amore e acabei querendo o bem Fui na casa amore e pedi águas pra beber Fui na casa amore e pedi águas pra beber Mas não é sede, não é nada amore e não tem aqui o sol pra viver Mas não é sede, não é nada amore e não tem aqui o sol pra viver Fui por isso, não é nada amore e não tem aqui o sol pra viver